Fala! Pessoal! Tudo legal? Au au! Galera, estamos com eles, os cãezinhos mais fofinhos desse mundo! Olha o ciúme, olha o ciúme, olha o ciúme! Quem faz pra todo mundo, gente! Mas hoje, olha isso, gente! Hoje a gente não vai tentar descobrir quem é o mais ciumento, não, né? Que vocês já viram a crise de ciúmes que o Picles deu? O Picles vence como o mais ciumento! Vejam aí no canal a crise de ciúmes que ele teve com o Picles! Eita, com o Pimpe! O Picles com o Pimpe! Olha lá! Hoje a gente vai ver quem é mais inteligente! Ih, quem será? A gente já fez esse desafio uma vez, vamos voltar aqui para uma revanche! E olha só o que a gente vai usar! Tantantã! A gente... Olha como ele já fica! Gente, deixa aí em paz, Picles, não! A gente vai usar os suplementos vitamínicos da Botufarma! Olha como eles ficam malucos aqui, ó! Já quer pegar? Não, Picles! Meu Deus do céu, Picles! Vamos usar aqui... Olha isso, o Picles, gente! Vamos usar aqui o Redup! E a gente vai dividir eles em quatro, né? Porque eles tomam normalmente uma dose de dois de cada por dia! O Redup, galera, a gente vai usar para o Pimpão! Porque como vocês sabem, o Pimpão estava com uma anemiazinha! A gente tem que até fazer o exame dele para ver se já curou essa anemia! E aí, ele vem usando o Redup justamente para curar essa anemia! Mostra só como são as paçoquinhas, hein, ó! Para quem não conhece da Botufarma! Vou pegar aqui as paçoquinhas! Olha quem já veio aqui, ó! Mostra aqui para a galera também! Todo... Olha quanta coisa tem no Redup! Olha só, gente! Isso daqui é a quantidade de vitaminas e minerais que tem no Redup! Olha só o Picles já querendo! Parece até o centro, um canino! E eles vêm embaladinhos bonitinhos! Cada paçoquinha, ó! Embaladinho assim! Ó, que legal! Muito legal! Então, vamos começar com o Pimpão! O Pimpão não sei se vai querer começar agora, não! Pimpão, ele tá bem, ó! Pícula! Vamos começar, de repente, com o Picles! Vamos ver! Vamos com... Ó, ó! Ó, ó o Picles já querendo, gente! Ó o barulhinho! Eles adoram, gente! Bora começar! Então, o Pimpão já tá ansioso também agora! Acabou de acordar, ouviu o barulhinho da paçoquinha! E vamos ver quem vai vencer esse desafio! Eu vou mostrar como funciona para vocês! Gente, o Pimpão vai começar! E a gente vai usar esses três copos! Picles está aflito para vir brincar lá no quarto! E a gente vai dividir a paçoquinha vitamínica! Como eu falei aí para vocês! Meu Deus! O Picles quer brincar, minha Nossa Senhora! Mas primeiro o Pimp, depois o Piclinhos! O Picles está lá no quarto impaciente para brincar, gente! Bora lá! Vamos começar logo essa brincadeira para os dois poderem brincar! Galera, eu não sei se a câmera está me pegando aí direito, mas não importa a mim! O que importa é Pimpão, o petisquinho suplemento da Botu Farma e os copos! Pimpão já está aqui de olho, gente! Meu Deus do céu! Ele está aficcionado! Eu queria poder filmar a cara dele para vocês! E eu vou começar aqui com um copo só! E coloquei aqui, beleza? O Pimpão está se ligando! Filho, está nesse! Está nesse! Agora eu vou separar aqui e vou embolar! E vamos ver, gente! Eu vou deixar bem assim, separado, qual que ele vai primeiro! Está no da direita, gente! Eu não vou mostrar! Vamos ver! Vai! Eita! Que Pimpão errou! Ele foi primeiro naquele! Ó! Foi primeiro no da esquerda! Errou! Tadinho! Mamãe vai dar! Pode comer, filho! O primeiro ele errou! Está comendo até um cabelo junto que estava aqui no chão! Meu Deus do céu! Beleza! Vamos para a segunda tentativa, né, Henrique? Bora! Vamos lá! Vai lá, Pimpão, com o papai! Vem, Pimpão! Vem cá! Isso! É um grande! Senta aqui! Tentei! Gente, vamos de novo! Vamos ver se o Pimp presta mais atenção! E aí depois a gente vai fazer o nível hard, que é com três copos! Mas ele não acertou ainda! Então, Pimpão! Atenção! Tá mostrando o Pimpão ali, a cabecinha do Pimpão? Tá! Tá aparecendo de quase todos! Atenção! Pimpão! Tá? Mamãe vai colocar agora nesse aqui! Ó! Tá nesse, filho! Nesse! E vou girar! Ele tá olhando muito atento! Ele tá olhando muito atento! Tá no da esquerda, galera! Vai! Ele foi pro... E agora? Ele foi pro da esquerda primeiro! Ele foi pro da esquerda primeiro! Então... Ganhou! Aêêê! Então olha só, gente! Tá um... Ele fez um de dois! Belezinha! Um de dois! Eu vou pegar o terceiro copo! Pera aí... Com três copos tinha que valer dois pontos! 3 copos vale 2 pontos, eu vou até aqui só para ele vir aqui no mui, vem filho, segura aí, então tem um sobrando, então toma aí, olha aqui ó, na câmera, na câmera, gente, é porque tá complicado para a gente fazer com duas câmeras hoje, mas vocês tem que ver a cara que o Pimpom fica, ele fica focado assim, eu queria muito mostrar para vocês, mas infelizmente hoje não está dando, agora nós temos 3 copos, a dica do Rui foi muito legal, com 3 copos vai valer 2 pontos, né, porque é mais difícil, então bora lá, Pimpom, meu Deus, a cara dele fica muito engraçada, eu não sei se eu pego, pera aí gente, um segundo que eu vou pegar aqui uma outra câmera e ver se eu consigo filmar, pera aí, galera, eu tentei pegar outra câmera aqui para filmar, vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, olha a cara dele, como é que fica, gente, fica certinha, ó, olhando fixo para o petisco que está aqui, olha isso, agora eu vou colocar aqui no meio, beleza, tá no do meio, Pimpom, eu vou parar de filmar com essa câmera para eu poder fazer os 3, olha só, gente, pera aí, deixa eu mostrar para vocês, está no do meio, filho, olha só como ele fica aficcionado, e agora eu vou girar, a gente está aqui nesse da esquerda, está agora no meio, beleza, gente, está no meio, está no meio, gente, vamos ver, vai, ae, gente, ele foi muito no meio, ae, fez 3 pontos, hein, então Pimpom fez 3 pontos, ae, legal, gente, é muito engraçado, a cara dele fica ficcionada, eu vou tentar editar para vocês verem, ele fica assim, ó, muito certinho no lugar que ele quer ir, muito certinho, agora a gente está procurando em todos, acabou, não tem mais, cara, acabou, 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 Pimpom fez 3 pontos, agora a gente vai tentar com o Piclinhos, beleza, vamos lá tentar com o Piclis, peguei você, gente, vamos lá, o Piclis é um pouquinho mais agitado, meu Deus, voltou para cá, pronto, e aí, olha só, é muito difícil eu filmar e ao mesmo tempo fazer, e ao mesmo tempo se eu colocar um tripé na frente, não dá para eu fazer, enfim, é complicado, então a gente vai mostrar com a câmera só na terceira vez, que é mais difícil, beleza, vamos lá, está pegando bem ele, está pegando bem ele, está pegando bem você, está pegando até eu que não era para pegar, tem que pegar bem o chão, não precisa me pegar não, o importante é pegar ele, estamos aqui com o Head Up, Piclis, fixe, levantou a orelha, mexeu a orelha, a orelhinha dele é igual uma dada, e esse aqui, desfocou completamente, aqui ó, Piclis, calma cara, calma cara, ele está sentindo o cheiro, está nesse hein Piclis, ele é muito esperto, olha como ele olha, gente, está na direita, tá, vou soltar, vai, uau, o Piclis foi primeiro na direita, direto cara, arrasou o Piclis, caramba Piclis, gente, o que ele não faz para o fetisco, não, vitamínico da Botufar, na paçoquinha, meu Deus, ele até prestou atenção, ficou ali ó, inteligente, Piclis, você arrasou, peraí, deixa eu pegar o outro, vai lá ó, chega aqui, peguei você, safadinha, espera aqui para o seu pai, vamos para a segunda tentativa, lembrando que a terceira vale 3, e agora eu vou pôr, não, a terceira vale 2, é, a terceira vale 2, vou pôr no da direita galera, Pimp fez 3 pontos, Presta atenção, Piclis, calma cara, calma, Piclis está nesse, cara, ele olha muito, Gente, está na minha esquerda, vai lá, ele sabe onde está, não, ele errou, errou dessa vez, cara, Gente, se ele acertar, o de 3, ele empata com o Pimp, de 2, o de 3 copos, ah tá, vai de 2 pontos, vem aqui Vem aqui filho, vem aqui seu cara, vem cara, ai meu Deus, ele vai roubar comida na mesa, ele está achando que está em cima da mesa, mas não está, vem aqui filho, tem que trazer ele, não é tão fácil quanto o Pimp, voa, valeu, ai meu Deus, O Piclis é mais agitado, e vamos para o de 3 pontos, vamos lá, olha só galera, 3 copos, 2 pontos, cara, a Renata está com cãibra no cérebro, é porque agora gente, o que eu vou ter que fazer, eu vou ter que pegar a câmera, Agora, para vocês verem, como é que o Piclis fica, né, vamos lá, belezinha, já está aqui filmando, deixa eu pegar os 3 copos, Agora é nível, calma, segura, calma, vai nível hard Piclis, gente, olha só, os 3 copos aqui, olha a cara dele, como fica, ele presta muita atenção, ele é muito atento, Ele está prestando muita atenção, olha lá, os copos, meu Deus do céu, gente, vou pôr no copo do meio agora, tá, tem que ser no do meio, igual o Pimp, Aqui, olha a cara dele, gente, o Piclis está nessa, você está vendo que está nessa, olha só, ele bem focado, bem focado, aqui ó filho, nessa, Gente, eu não sei se ele já desfocou não, hein, vamos lá, eu nem lembro mais em contar, vocês sabem, ó, não faço ideia, eu acho que, Eu vou manter no do meio, hein, tô concentrado no Piclis, peraí, não solta, hein, tá no do meio, galera, vai, Pimpão é o grande vencedor, vamos trazer o vencedor, vem campeão, deixa eu pegar aqui para a gente comemorar, galera, Foi de novo, né, Pimpão é o campeão, foi de novo, eu não lembro se ele ganhou o primeiro, comentem aí quem acertou o primeiro, Eles estão procurando agora, gente, eles amaram, porque eles amam os petiscos, e eles amam brincar, ó, o Piclis está procurando para ver se ainda tem mais, Eles podem estar confundindo o vídeo, o Piclis está achando que emendou com a caça ao tesouro, É verdade, pode estar achando que emendou com a caça ao tesouro, não emendou, Pimpão campeão, campeão, quem falou Pimpão, acertou, galera, deixa o like, compartilha aí os vídeos dele, ajuda muito o canal, Se inscreve no canal, e nos vemos no próximo vídeo, campeão, campeão, E galerinha, não se esqueçam de deixar o seu like, e se inscrever no canal, Tchau!